Fala, galera! Vem comigo aqui responder mais um desafio. E quer saber o seguinte, olha, qual o valor numérico dessa expressão? Aparentemente, olhando pra ela, parece um pouquinho complicado, né? Mas tu vai ver que é bem simples de responder. Antes de começar a responder, deixa um curtir aqui no nosso vídeo, que vai nos ajudar a fazer mais resoluções, trazer mais questões aqui pra vocês. Então, qual é a ideia que a gente vai ter aqui pra responder essa questão? Primeiro, eu vou ter que somar cada parêntese desse aqui, ó. Professor, mas vai dar muito trabalho, preste atenção. Quando tu vai somar uma fração a um número inteiro, tu vai lembrar o seguinte, ó. Esse cara que tá aqui na base vai repetir, no caso, 2, repete. Tudo bem? Aí tu vai fazer assim, ó. 2 vezes 1 vai dar 2 e soma com o numerador. Então, tu multiplica aqui e soma pra cá. 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 1, 3. A mesma coisa pra cá, ó. Repete o 3, tá? Multiplica aqui. 3 vezes 1 vai dar 3, 3 mais 1, 4. Então, 4 sobre 3. Vezes, aí o próximo. Repete o 4, como ele tá sozinho aqui embaixo. Multiplica. 4 com 1 vai dar 4. 4 mais 1, 5. E assim, sucessivamente, até o último parênteses. Vai do 1 sobre 2 até 1. Agora, nesse último aqui, o que é que nós vamos fazer? Eu vou colocar os três pontinhos aqui. Repete o 1.000 aqui embaixo, ó. 1.000 aqui embaixo. E 1.000 vezes 1 vai dar o próprio 1.000. 1.000 mais 1, 1.000 e 1. Lembrando aqui que eu tenho que colocar esse cara que eu fiz bem aqui, ó. Tudo bem? Agora, olha a ideia. Como é multiplicação, eu posso cancelar o 3 daqui com o 3 daqui. O 4 com 4. O 5 seria cancelado com 5. O 6 com 6. E assim, sucessivamente. Aí, quando eu chegasse bem aqui, eu ia cancelar o 1.000 com o 1.000 aqui embaixo. Sobrando para mim o 1.000 e 1 e o 2. Como o 1.000 e 1 está na parte do numerador, então vai colocar 1.000 e 1 bem aqui, ó. Como o 2 está no denominador, repete ele aqui, ó. Pronto. Esse cara aqui se representa a resposta do nosso pequeno problema, onde quer saber a soma de todas essas frações. Tudo bem? Então, essa é a resolução do nosso problema. Deixe o curtir, deixe o comentário, que vai nos ajudar muito.